Estamos aqui com a advogada Isadora Dalmolin, que é especialista em direito médico e participou dessa edição muito importante, que é para falar sobre o universo jurídico e a prevenção na área da saúde. Isadora, muito obrigada por estar aqui na Interativa, muito obrigada por estar participando dessa edição tão importante, que é o mês do advogado. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço, Silvana, pelo convite da Interativa. É sempre um prazer, uma parceira muito grande, a Interativa, tanto dos advogados como de todo o setor da cidade santamariense e região. Muito obrigada. Então, Isadora, fala para a gente, então, quais são as medidas que os profissionais da saúde, que os dentistas precisam ter em relação a se prevenir para poder trabalhar com segurança jurídica? Quais são os processos que ele pode evitar? Então, hoje nós temos um grande aumento do número de processos contra os profissionais da saúde em geral, mas os dentistas vêm vindo numa onda que foi iniciada lá com a medicina. Então, primeiro, a gente teve um aumento muito grande de processos de pacientes contra médicos e hoje, infelizmente, a gente tem visto essa tendência se repetir contra os dentistas. E, infelizmente, não existe uma forma de barrar totalmente que os novos processos surjam. Mas conhecer e prevenir essa gestão de riscos, ela é essencial. Então, nós temos um único ato, pode gerar até quatro tipos de processos, que é o processo cível, que é a famosa indenização pelos danos morais, a responsabilidade pelo erro médico, e aqui cabe um adendo. Apesar do termo erro médico, ele se aplica também aos dentistas. Então, ele pode ser um erro odontológico, mesmo sendo nomeado como erro médico. Nós também temos o processo criminal, que é quando tem uma lesão à integridade física do paciente, ou que, infelizmente, vem a ocorrer um óbito. Esse processo criminal, ele começa lá na delegacia de polícia, é feita uma investigação e depois vai para o poder judiciário. Outro tipo de processo muito frequente é o processo ético, que acontece quando o dentista infringe alguma norma do código de ética odontológica ou contra alguma resolução específica do Conselho Federal ou Regional de Odontologia. E esse processo ético, ele acontece lá no Conselho de Odontologia. Ele pode gerar algumas penas, desde uma advertência que só o próprio profissional fica sabendo, até uma cassação que vai impedir o dentista de exercer a odontologia para sempre. E nós também temos, para os servidores públicos, a possibilidade de responder por um processo administrativo. Então, pensa só, um único ato pode gerar quatro tipos de processo. É bem importante que o profissional saiba identificar os riscos e prevenir para não passar por esse tipo de problema. É um pouco complicado os profissionais da saúde também fazerem tantos contratos e tanta documentação para ter essa proteção. O que você sugere o mínimo necessário para que ele possa trabalhar com a segurança? Que tipo de contrato? Cada procedimento precisa ter a ciência? Enfim, fala um pouco sobre essa questão da metodologia do trabalho em si. Certo. Então, apesar de parecer, e é, eu confesso que eu sei que é uma burocracia muito grande para os profissionais, que eles não estão acostumados com isso. Na faculdade, o que se aprende é tratar o paciente, a saúde do paciente, e não tanto dar esse valor para a documentação. Só que, infelizmente, nos processos, quem é o amigo do dentista? O documento. Então, é imprescindível que tenham provas escritas para demonstrar que a conduta do profissional estava conforme as normas, as orientações, e o que ele fez estava certo. O mínimo, 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 sem mais delongas, é uma ficha clínica muito bem completa. A ficha clínica faz parte do prontuário. O prontuário é um conjunto de documentos, ele engloba diversos documentos. Mas a ficha clínica é como se fosse a descrição detalhada de tudo o que aconteceu durante o atendimento. Então, ela vai ser elaborada de uma forma cronológica, com todos os atendimentos registrados individualmente. E não adianta só dizer uma palavrinha ou outra. Ela precisa ser completa. Então, tudo o que aconteceu e também o que não aconteceu. Porque, às vezes, o profissional deixa de registrar algo que o paciente não fez. O dentista solicitou um exame e o paciente não fez o exame. Isso é importante constar. E a gente acaba não registrando por ser algo que não foi feito. Mas isso pode implicar no resultado. Então, todas essas informações, elas são importantes constar. Tem um detalhe importante sobre a ficha clínica, que ela é ensinada nas faculdades de odonto, principalmente. Que já não é obrigatório. A assinatura do paciente na ficha clínica. Isso gera um certo desconforto nos dentistas que optam por usar o prontuário digital. Que é um grande aliado, por ele facilitar muito no dia a dia, economiza tempo. Só que o prontuário digital, apesar de alguns sistemas, eles darem a oportunidade do dentista enviar um SMS, ou um e-mail para o paciente fazer uma assinatura, ele não tem uma certificação digital. Então, essa assinatura, ela tem uma presunção relativa de quanto é seguro isso. E aí, os dentistas acabam ficando com medo por terem aprendido na faculdade que precisava dessa assinatura. Quando, na verdade, essa é uma determinação do Código de Ética Antigo, que não foi mantida neste código. Então, o importante é que seja registrado. Se o paciente assinar, ótimo, porque é um complemento. Mas não é obrigatório. O que é obrigatório é constar todos os detalhes nessa ficha. Isadora, um outro item que eu vejo que é importante, muitas vezes o profissional, ele receita uma medicação, ele receita alguns cuidados e o paciente acaba não respeitando esses cuidados e podendo acarretar alguns problemas e algumas consequências. E aí, ele culpar o dentista, o profissional. Então, como medir e como prevenir esse tipo de coisa? Colocar no prontuário também, repouso, não fazer isso, não fazer aquilo. E se o paciente não respeitar essas determinações? Olha, aí nós temos um outro documento que, para mim, hoje, é um dos documentos mais aliados, junto do prontuário, para o dentista, que é o termo de consentimento livre esclarecido. Nesse termo, que tu me perguntou anteriormente, o que precisa ser informado para o paciente? Tudo tem que ser informado para o paciente. Só que a gente tem que ter cuidado de trazer isso de uma maneira mais simples, que o paciente vai entender que ele vai ser efetivo. Então, a estrutura básica do termo de consentimento, ela precisa descrever qual é o procedimento que vai ser feito. Quais são os resultados esperados, mas sempre deixando muito claro que o dentista tem uma obrigação de buscar algumas formas de atingir aquilo, sem uma vinculação. Porque é impossível dizer que vai ser alcançado determinado resultado. Nós estamos lidando com o corpo humano. no corpo humano tem particularidades, cada pessoa vai reagir de alguma forma diferente. Então, isso tudo tem que ser explicado para o paciente. E aí, nesse mesmo documento, além das contraindicações e de todos os riscos descritos de forma muito minuciosa, para que o paciente possa dizer se ele quer ou não se submeter àquele procedimento, entram as orientações. Então, na parte das orientações, o paciente vai saber tudo o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve fazer, principalmente. Então, as condutas que o paciente precisa tomar. Porque é uma via de mão dupla. O dentista faz, mas o paciente também precisa colaborar com o tratamento. E aí, com a assinatura do paciente se comprometendo a realizar aquelas orientações, a seguir as orientações, eu vejo como um minorante da culpa do dentista. Porque passa a ser uma culpa do paciente também, que tinha o dever de colaborar. Por que é tão importante a gente ter esse documento por escrito? Se não tiver escrito, a gente não tem como comprovar que foi avisado. Então, o paciente pode muito bem dizer que eu não sabia que eu não podia pegar sol. Mas está no documento, está escrito, tu assinou, tu tinha ciência disso. Como é que fica aí? Então, a gente começa a dividir a responsabilidade. Só que, infelizmente, ainda está muito no comecinho essa cultura de ter o termo de consentimento por escrito. E feito especialmente para o dentista. Porque a gente vê muitos termos que foram retirados do Google, do site do conselho, que disponibiliza um modelo. ou de cursos que o profissional faz. E, às vezes, esse modelo não é perfeitamente adequado para a atuação daquele profissional. Então, às vezes, tem uma orientação que o profissional não repassa na consulta. Então, como é que eu vou te dizer na consulta algo, mas o que está escrito no papel não reflete aquilo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Porque se chega um documento no judiciário que não é aquilo que foi conversado na consulta, que não reflete a realidade, ele também não tem validade. Muito interessante. Eu acho que esses esclarecimentos são muito importantes. Porque hoje as pessoas estão fazendo muitos procedimentos. Inclusive, os próprios dentistas estão fazendo procedimentos estéticos. E aí também tem aquela outra nuance, que é a expectativa criada pelo paciente de que vai ficar com aquele aspecto e que não ficou também. Então, tudo também precisa ser bem falado, documentado. Isadora, acho que essas suas explicações e orientações são muito importantes para que os profissionais também trabalhem com mais informações e uma comunicação mais efetiva com o paciente. Exatamente. E assim, falando um pouco menos de documento, falando de relação dentista-paciente, que é primordial. A primeira coisa que a gente precisa pensar é paciente bem tratado não processa. Claro, existem pequenas exceções, como tudo no direito. Mas o paciente que ele tem a plena ciência, ele tem uma boa relação, que ele entende e que o profissional consegue gerenciar aquela expectativa, ele tem uma relação diferente. Não adianta dizer. A gente vê muito profissional prometendo um resultado, fazendo simulações, e apesar do antes e depois, ele é permitido para o dentista. Mas ele é um perigo também, porque ninguém posta o depois ruim. Todo aquele perfil bonito, ele acaba parecendo uma vitrine para o paciente. Então, se a opção pela publicidade for publicar os antes e depois, o dentista tem que ter um cuidado adicional na hora da consulta, de informar para o paciente que aquele resultado foi individual daquele paciente que foi publicado. que não quer dizer que o meu resultado vai ser igual ao teu, e que as minhas características são umas, as tuas são outras. E o que muitos dentistas presenciam no dia a dia é o paciente que chega pedindo algo específico. Eu quero a boca da fulana, eu quero... Enfim, todos os pedidos meio difíceis, para não dizer impossíveis de ser realizados, porque cada um tem as suas características. Então, é gerenciamento de expectativas. Esse é o ponto-chave. O paciente tem que ser ciente de que o resultado vai ser personalizado para ele e que existem riscos. Ele tem que saber dos riscos e o dentista tem que saber como atuar se acontecer algum risco. Ninguém quer que aconteça, mas se acontecer, como é que vai ser o próximo passo? Então, seria isso. Que bacana. Bom, eu adorei. Espero que vocês aproveitem também essas informações, que são valiosas. Muito obrigada de novo, Isadora. Vamos ter que fazer mais bate-papos e venha sempre até a Interativa. Muito obrigada. É um prazer. Muito obrigada.